Lamentavelmente tivemos um registro de uma ocorrência de um homicídio qualificado essa noite, a polícia ainda está em investigação, esse trabalho ainda acontece, mas já chegou para vocês o registro de um óbito proveniente de arma de fogo, né? Exatamente, a polícia militar foi acionada na data de ontem, relatando que um indivíduo havia sido alvejado, estava no interior de uma residência na comunidade de São Francisco de Assis. As guarnições foram até o local, o Nacional Corpo de Bombeiro, e constataram o óbito, né? E a gente continua, durante toda a madrugada foram feitos dirigentes na tentativa de localizar o autor, até o momento a gente ainda não tem informações precisas, a gente conta com o apoio da comunidade, mais uma vez, para nos apoiar com informações que possam levar à identificação do autor desse homicídio que ocorreu na data de ontem. Foram três tiros constatados pela perícia, viu Luiz Nascimento, ouvintes, você que nos acompanha por meio da live, algumas testemunhas estão sendo ouvidas, a polícia está nesse trabalho de apuração ainda, mas lamentavelmente a gente tem esse registro, ainda não dá também para antecipar se houve o envolvimento por parte dessa pessoa, dessa vítima com tráfico de drogas, mas já tem resquícios de que isso acontece dentro desse processo, mas a gente não vai antecipar nenhuma informação e lamentavelmente entra como mais um registro de crime violento e a polícia militar que dá respostas sempre oportunas a esses casos, eu tenho certeza vai estar também atuando nesse sentido. É uma pena porque quando se perde uma vida há de se lamentar, mas os culpados são procurados por vocês, né? Exatamente, a gente conta com a comunidade para a gente logar esse e identificar esse autor desse homicídio e levá-lo à justiça, né? Para que ele responda pelo ato cometido.